O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só pra pisar aqui. Ô, Cleiço, e aí, Cleiço, o rato já roeu mais alguma coisa? Rueu, meu filho, meu bolso. Olha aqui, ó, a conta do hotel que Jane fez estar hospedada. Olha, tá vendo isso aqui? Ô, Cleiço, eu não tô entendendo. Por que que o Jeff tá em hotel, hein? Desenvolveu uma tal de uma fobia de rato. Fobia de rato. Nunca teve isso agora. Fobia, meu amigo. Se nós não resolvermos o problema desta catita logo aí, meu filho, quem vai virar fobia é nós aqui. Fobia de rato é nós, de tanto pagar dinheiro com o diabo de hotel. Eu já andei em hotel de rico, né, Negão? Tu tá ligado, né? Eu já fui no Rio de Janeiro, eu fui naquele Copacabana Palace, ó. E aí, foi caro? Não, só fui lá na calçada, olhei e saí. Muito dinheiro, né? Faz sentido. Aí, Léo. E aí, vigaristas? Serviço feito, hein? Que pague meu dinheirinho! Tu ainda tá com uma ratoeira na mão, rapaz? Não! Isso é um celular, tá vendo, não? E ainda é um Mickey na ligação que quer falar contigo, ó. Alô? O Mickey é assim, perguntou besteira, leva rasteira, meu. Gosta de discutir, rapaz. A gente não combinou de você comprar um monte de ratoeira e espalhar pela casa todinha? Já fiz tudinho, por isso que eu tô cobrando meu dinheiro. Já espalhei na gaveta da madame, já fiz tudo. Só falta essa, vim só pegar meu dinheiro. Toma isso aqui que vai ajudar. Isso aqui vai solucionar o problema, vai lá, velho. O que é isso aí? Isso aí, né? O queijo. Aqui não tem queijo aqui em casa. E como não tem queijo, é o parmesão que eu misturei com água, o restinho que tinha, balancei, sacudi, e fica aí um aroma de queijo. Ele vai dar só um cheirinho. Quando o rato cheirar, vai pensar que é queijo. Vai bordeiro. Isso é pra matar o rato, hein? Gostou da ideia, viu? Gostou, velho? Agora não esquece de me pagar, não. Faz teu nome. Às vezes ele pensa. Rony Clayson. Diga. Pegou o rato? Relaxa, fique tranquilo, confia no seu gato aqui, rapaz. Vou pegar. E tu, Vadim? Fazendo o quê? Eu tô cuidando do animal que está dentro de mim mesmo. Aham, sei. O bicho preguiça, né? Não entrega, não. Vem cá. E Jennifer? Vai voltar desse hotel, não é? Minha filha, diz que só volta quando não tiver rato aqui. Só que o problema é que nós estamos no tempo das vacas magas, né, minha filha? Nem rato, nem vaca. Esse tempo já passou, Rony Clayson. Como é que é? O tempo das vacas magas passou? Só se as vacas vão pro brejo, minha filha. Porque não passou, não. Pelo amor, se as vacas vão pro brejo, eu não sei. Mas Mário Alberto vai rumo ao estrelato. Eu ouvi ovo estrelado é pouco café. Onde é que tá o ovo estrelado? Estrelado. Ai, Ronivaldo, é que Mário Alberto fez uma parceria para ser garoto propaganda do creme de massagem. Mão boba. É o quê, porra? Eita. Quer dizer que o doutor vai aparecer na TV fazendo propaganda, ó. Por enquanto ele vai apresentar apenas uma live da marca, mas é por enquanto. Mas pra isso aí não precisa de modelo, não? Tá falando com ela? O marido massageando a mulher ainda vão pagar por isso. Com licença, que eu vou aqui cuidar da minha pele, da minha cutis para estar linda hoje à noite na live. Ai! Agora, ao contrário da marca, a mão dele não tem nada de boba, viu? Peraça. Aí, tá aí o rapaz que vai ganhar o dinheiro com as mães. É isso aí, com as mães. O que é isso aí? Iria. Se você não tivesse colocado uma ratoeira na gaveta das minhas cuecas. Eu quase teria perdido meus dedos, seus idiotas. Cleiton, a gente mirou num rato parrudo e acabamos pegando um veado grisalho. Não dá certo, hein? Meu Deus do céu. E aí, agora, como é que tu vai fazer a propaganda lá do creme? É claro que eu não vou. Por culpa de vocês dois. É porra. Aliás... Toma, Cleiton. O que é isso aqui? Os remédios que eu comprei pra tratar da minha mão. E vocês dois estão me devendo. Meu Deus do céu. Aí, eu perdo! Meu Deus do céu, velho. Nós temos que dar um jeito nisso aqui. Cara, eu vou arranjar a solução? Ou eu não me chamo Roni Cleiton? Deixa comigo. Faz teu nome e o meu também, Cleiton! E o meu... Vadinho! É o que, Cleiton? Eu não achei a solução, velho. Eu acho que eu não me chamo mais Roni Cleiton. Ô, Cleiton, pelo que eu tô vendo, viu? As mães que vão ser usadas agora. Vai ser as mães da açãozinha no teu cospesso aqui, ó. Não, não, não. Os garotinhos! Os garotinhos! Peguei o rato! Peguei o rato! Pegou, Vadinho! E ele tá aí na tua mão, é? Não, eu tô fazendo uma prece. Tá vendo, não? Tu não sabe que eu sou religioso! Meu Deus do céu! Deixa de ser nojento e ceboso! Vai botar esse rato em outro lugar? Pô, que mundo! Titi, vale botar no lugar que você não vai sair mais nunca, viu, meu radinho? Ai, Zemadinho! Titi, vai ficar guardadinho, viu? Tive uma ideia? Uma ideia, Cleiton? Uma ideia? Uma ideia, Cleiton? Por que que tu saiu daqui se a ideia tava na tua cabeça? Cleiton? Tive uma ideia. Qual a ideia, Cleiton? Bora procurar o Maroberto? Hã? Depois eu te conto a ideia. Bora. Ele sempre fica aqui em cima. Ele sempre fica nesse quarto. É o quarto dele. Ei, meninos. Oxe, cadê eles? Cadê eles? Cadê os Rony? Cadê o... Tu viu os Rony? Ah, Josebson. Tu viu os Rony? É, Sam, olha aí que eu tava procurando mesmo, porque eu tive que voltar por causa das costas. Vou atrapalhar que o negócio me deixou lá se teve algum problema aí. Esqueci. É o quê, homem? Faça uma forcinha aí, eu lhe ajudo, vá. Como é o nome daquela escola de samba do Rio de Janeiro que tem uma águia como símbolo? Ah, é a minha escola de samba, a Portela. Pois pronto. Eu fui buscar a roupa de massagem do doutor que tava lá na costureira. Ficou pronta. E o que que tem a ver a roupa do doutor com a Portela? É porque eu levei na costureira justamente pra Portela no forro. Entendeu? Essa aqui é a mala do rato, viu? Eu sei que o bichinho foi pego por uma ratoeira por aí, mas não precisa chamar ele assim também, não. Deixa ela aqui que o rato tem um destino pra ela, viu? Hum, sei. Quero minha recompensa, viu, garotinha? Recompensa pra achar a mala do doutor. Cada um, sei não. Ai, como dói, meu Deus. É só passar o efeito do analgésico e volta a doer. Dindo! Tá na hora de fazer gelo, esposo. Tá pra lá em gosto. Já falei pra não me chamar assim. Ah, mano, trisal, né, mano? Nós três é casal, relaxa. Isso lá é jeito de tratar o esposo dedicado, rapaz. É verdade, viu? E vocês ficam quietinhos. Pianinho na sua de vocês. Eu perdi várias clientes com a de vocês dois. Isso. É de que, rapaz. Pronto. A High Society paulistana toda já sabe que eu vou estrelar na live hoje à noite. É, isso aí, hein? Iria estrelar. Iria. Olha o Cavaleiros Apocalipse fizeram. Meu Deus, o que foi isso? O que é que vocês andaram aprontando, hein? Os esposos, ele prendeu as mãos na aratoeira, né? Ai, isso é lesado. Eu não acredito que eu não vou ser mais a garota propaganda desta live. Eu não posso passar essa vergonha no grupo do Zap das madames dos Jardins, Maroberto. Não, não, não precisa, não precisa. O Maroberto pode passar os macetes pra gente e você continua sendo a estrela da live. É, e tu vai fazer teu nome, maninha. É? Impossível. Impossível o quê, rapaz? Anos de especialização. Eu não posso colocar minha credibilidade em risco. Mas pensando bem, essa ideia de Rony Cleicinho não é tão ruim, não, viu? Tá vendo? Meu amor, é uma técnica muito difícil pra se ensinar assim. Não precisa de nada disso aí, não. É só uma demonstração. É um pouquinho só. Não tem que aprender a técnica toda. Justo. Maroberto, sabe o que é? É que eu não queria dar gosto pra minhas amigas invejosas, entendeu?